O que você não vê não, cuidado filho Roda ela que ela quebra Aí Lúcio, pegando um jaca no Youtube Uuuu garoto Pegando um jaca no Youtube Agora tá madura Aí sim, aê garoto Pegou a mãe hein Mas não se empolga não que tá bom Olha ele só fez, falou que você ia pegar um Vai daí Não, mas pô, quero subir lá só pra pegar um Mas tô malzinho No peito, no peito Aê garoto Olha os bichinhos caindo aí Vai lá juntinho Vai lá, vai Agora você já tá metido, sai de lá Mas não, vai lá Pronto Uma, duas, três Pega, pega Tá filmando Agora Agora eu quero ver o cabo a descer Agora Você é só ele virar Só ele virar Só ele virar Corregatória Agora As portas aí Ela caiu Já me espenduro na outra É, e já pula Pode ser um macacinho Já pula nessa e bala na outra Não, mas é Não é fácil não É, foi um cabo bom hein Não, o cara Um pouquinho de ajuda Ah, moleque Olha, olha Chegou, chegou Olha A hora não se apaga ali atrás É Vira pro lado Isso 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 Esse jaburuzinho aí em cima Meu Deus Aí Deu muito Agora tem que pegar um gostado de óleo lá e Não, eu achei que ia tentar não baixar Alô Conseguimos, conseguimos Agora é só você levar, madurar aqui Agora é mais difícil é levar, viu Não, mas Agora não Isso difícil era subir naquele topo É, verdade Levar Levar Coloca nos carregos Botei uma que tá madura, né Aí, Lê, fala aí Subi lá em cima Diga aí Subi mesmo, velho Pega, agora é tudo